Olá amigos, aqui quem está falando é Paulo e não fosse aí, hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então bora para o vídeo. Hoje vai ser um vídeo muito legal, porque eu ganhei uma ferramenta que a pessoa achava, para ela não fazia mais serventia, né? Então ela deu para alguém, essa pessoa ia doar para o ferro velho, aí quando a pessoa comentou comigo, eu falei assim, não, 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 isso é uma ferramenta essencial, só que depende de quem vai manipular. Vamos ver qual ferramenta que eu ganhei, olha só, vamos aqui, tirando algumas bagunças, vou ter de transportar ela, né? Mas olha só que legal, gente, vocês vão ficar de cara, quem sabe, sabe, quem conhece essa ferramenta vai ver que é uma ferramenta top, eu vou transformar ela, fazer ela ficar mais top ainda, dando uma upgradeada, vamos ver qual ferramenta que é. Olha só, aqui já estamos vendo uma base de metal, né? Eu não sei se pela espessura, eu acho que é ferro mesmo, ferrou o metal, está aqui legal, bom, e olha a beleza, olha aqui no fundo. Eu vou tentar manipular aqui, bem antigo, mas para mim vai servir muito bem. Vamos ver aqui, pesado, muito pesado, eu vou levantar aqui com as duas mãos e daqui a pouco eu volto. Voltei, galera, que sensacional de um torno, moça, exatamente, e esse é de bancada, olha que top, será que está funcionando? Vamos ver, nossa, que legal, estou muito, achando muito da hora, deixa eu ver se tem algum número, deixa eu ver alguma coisa aqui, não sei se é ranhão. Vamos ver aqui, olha só, olha o parafuso está top, e é bruto, hein? Bruto, legal. Olha a espessura dessa chapa aqui, show, e tem mais lugar para colocar aqui, é mais fixo, mais preso, numa bancada maior, né? Tipo, num tampão que seja, muito legal, é legal. Olha, já estão com o suprafusão aqui, olha, ponto positivo, é só dar uma restaurada e acrescentar mais um ou dois, dependendo. Legal aqui, não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas restaurar ferramentas eu gosto muito, principalmente essas ferramentas que são top. Deixa eu ver ali, porque ele já está amassado aqui, olha, então ele está sem apoio, só tem em dois lugares, é como se fosse um L, olha, vem assim, e vem assim para cá, né? Então, vamos ver o que mais será que está funcionando, gente? Estou bem curioso. Pronto, agora vai ficar fixo. Bom, eu estou fazendo diversas reformas, né? Reformas, construção civil, mecânica, diversas, diversas manutenções, e agora eu vou acrescentar mais essa de restauração. Olha aqui como é que essa arte aqui significa, eu acho top, significa que provavelmente daqui são bons trabalhos, né? Uma ferramenta espartana no meu ponto de vista, né? Não é que ela não, porque ela parou de funcionar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio, peraí, só um minuto. Exatamente, eu tive de forçar aqui, fiquei com medo de cair, porque eu estou filmando com a mão e moçando com a outra. E olha aqui, olha o tamanho, olha a brutalidade desses mordentes. Vamos aqui, ó, eu dei o primeiro toque aqui, por isso que eu pedi uma licença para vocês. Vamos ver se está... Nossa, olha aí, estava tão sem guardar tanto tempo que o próprio ferrugem não estava vindo, a mola não estava dando conta de abrir. Mas agora está tudo bem, estou gostando. Olha só as pancadas que já tomou, gente. Top! Olha aí, vamos abrir aqui. Eu acho que esse aqui... Nossa, que legal, hein? Eu não sei se vocês vão querer ver o restaurante, eu posso mostrar passo a passo, ou num vídeo rápido, né? Que é bastante interessante. Que legal, gente. Vou comprar uma arte nova para cá, para ficar no topo de linha. Vou amassar essa, né? Quem sabe? Bom, deixa eu acelerar. Aqui, ela não sai. E aí eu tenho que cortar e colocar uma outra arte aqui. Mas vamos ver até... Olha o tamanho, né? Da corrediça que diz, né? Mais ou menos. Então, esse mordente vai abrir bastante. Olha aí, gente. E estava jogando fora. Tipo, o parafuso interno está top. A rosca está top. A mola, eu acho que está boa ainda. Vocês viram que tranca que deu. Ou seja, a pessoa estava jogando fora uma raridade, né? Deixa eu ver aqui. Olha só, gente. Aqui está faltando um parafuso. Vamos ver aqui. Olha ele todo aqui riscadinho aqui. Para dar mais aderência. Nossa, vai ser top essa restauração, hein? Bom, eu não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Pega uma ferramenta que a pessoa não dá nada por ela. E faz ela ficar atinindo top show de bola. Eu faço tantas ferramentas elétricas. E ferramentas manuais. Quando chega ali, para mim deu. Para mim deu. Chegou ali para dar robustez, né? Ali mais ou menos. Eu acho que é o tamanho bom, né? Chegamos para a próxima rosca. Lembrando que essa rosca começa aqui. E que tem mais ou menos um dedo de profundidade. E aqui, se eu ando de três dedos, talvez essa rosca é bruta de uns dois ou mais dedos aqui. Dando mais robustez à peça. Olha que legal, hein? Bom, aqui ó, é o tamanho de uma que eu tenho seis ou cinco. É que eu tenho da outra ferramenta aí. Outro torno. Então tem um bom espaço que não dá para colocar aqui. Nossa, muita coisa, tá? Muita coisa. Bom, vamos ver mais alguns detalhes. Aqui é dar uma lixada. Primeiro passar uma escova de aço. Depois uma lixada. Talvez dar uma desbastada aí com a esmeriadeira. Finalmente aí, talvez dar um... Colocar um novo parafuso aqui, né? Tem que colocar. Fazer novos riscos. Dar uma lixada aqui, uma desbastada. Aqui está bem legal. Do que eu queria ver se a... Talvez, 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 se a gente passar uma escova de aço aqui, talvez até surja um nome. Opa, tem alguma coisa aqui. Nossa, não dá para ver direito. Eita. Mas aqui parece que tem um N1. Eu acho que é um N1. Não sei. Não sei se é isso. Tá. Mas é legal, hein, gente? Eu gostei. Gostei. Olha, aqui temos. Aqui temos. Pera aí, aqui é uma bagunçada. Pera aí. Aqui. Aqui eu achei. Aqui do lado de cá. Eu acho que tem alguma coisa escrita aí que vai só dar para realmente saber quando eu passar a escova de aço. Talvez eu faça um trabalho diferenciado aqui. Acho que é cinco. Eu acho que é... Cinco. Eu acho que eu não estou conseguindo ler. Bom, eu estou gostando até por enquanto desta belezota aqui. Muito obrigado a pessoa que me deu gostei. Olha, está vendo? Nem foi para cima. Ou seja, há uma grande rosca aqui ainda para poder manipular. Mas aqui é cinco dedos. Está de bom tamanho. Acho que eu vou focar nisso aqui. Então, está show de bola. Está funcionando. Só tem que fazer uma... Está meio dura, mas está de boa. Uma lubrificação. Está funcionando tranquilo. Eu estou gostando até por enquanto. Olha aqui. Encaixe preciso. Ela tem as entradinhas para pôr aqui. Aqui também. Então, show de bola. Aqui é serralheiro, madeireira. Tudo é bom. Mecânica. Tudo que é envolvido em área de manutenção. Na grande maioria, sempre exige. É bom que você tenha uma moça. Um torno moça. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo. Quer mais vídeo como esse. Quer que eu mostre para vocês. Eu restaurando esse torno. Largue o joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. Fui.